Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Juliana e hoje eu venho trazendo para vocês o passo a passo desse lindo trabalho, tá? Todo confeccionado no barbante ordem 6 e na agulha 3,5 mm. Esse trabalho fica em aproximadamente 60 cm, utilizando os dois square, a square, esse é o rasteirinha, mas deixo aqui o playlist de passo a passo para vocês escolherem qual a florzinha vocês querem utilizar nesse trabalho, tá bom? Fica a critério de vocês, essa é a mais econômica, a mais rápida, a mais facilzinho de fazer. Ensino para vocês no decorrer do vídeo como fazer aumentos aí nessa peça para você deixá-la bem maior, né? A critério, a gosto do pedido do seu cliente. Então, esse é o nosso tapete Bia, em homenagem a Beatriz, nossa amiga aqui da plataforma, que é do canal Bia Artes Crochê. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o canal dela para vocês poderem conhecer, que ela tem lindos passo a passo, lindos trabalhos, tá bom? Então, vamos lá, peguem aí os barbantes utilizados aqui hoje, foi nos tons vermelho e bege, tá? E os mesclados foram o Green Air da Barroco e o Cabaré também da Barroco. Vamos começar hoje o passo a passo do nosso tapetinho Bia. Tô aqui com os meus dois squares rasteirinha, de flor rasteirinha, pronto, tá? Pra alcançar 60 centímetros, dois squares. Pra 70 centímetros, três squares. Aqui são fios ordem número seis, esses dois são barroco, tá? Essa é a cor Cabaré e esse aqui é o Green Air, tá? Então, vamos confeccionar com agulha 3,5 milímetros. Vou precisar, né, de uma tesourinha pra remate. E as duas cores que eu vou tá utilizando, além, né, da nossa florzinha, vai ser o bege e o vermelho, todos fios ordem seis da Euro Roma. Bom, vou deixar aqui na playlist, ó, vou deixar a nossa playlist de passo a passo aqui na descrição, onde eu tenho tanto o passo a passo dessas florzinhas, quanto de outros modelinhos de flores que dá pra tá utilizando nesse nosso trabalho de hoje. Então, vamos começar o nosso passo a passo do nosso tapetinho Bia. Vou pegar aqui o meu barbante marrom, né, bege, bege. E vou amarrar aqui, ó, bem nessa partezinha aqui, onde eu tenho o leque. Eu sempre começo pelos leques. Vou subir aqui três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, volto fazendo mais três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, onde tem leque, faço leque. Vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó. Onde eu vou ficar com apenas três pontos altos. Então, vou caminhando aqui, na hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Caminhei, então, aqui, ó. Comecei com leque, fiz uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. Aonde tem leque, pra quem tá aqui, primeira vez na minha aula, saibam que leque eu considero três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Então, leque sobre leque, correntinha, três pontos altos, correntinha, três pontos altos, correntinha. Outro leque, correntinha, três pontos altos, correntinha, três pontos altos, correntinha, três pontos altos. Por que não vou fazer o leque aqui? Porque agora, é aonde a gente vai tá emendando esse quadradinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de tá emendando os quadradinhos. Então, vamos lá. Sempre tô mostrando aqui nos meus vídeos como emendar, ó. Peguei aqui o meu quadradinho que já tava feito, dou aqui uma laçada, vou vir aqui, ó. Tá viradinho pra cima, vou vir aqui, ó. Bem na quininha onde eu tenho o leque, venho aqui, entro e faço aqui três pontos altos dentro desse leque. Fiz aqui os três pontos altos, ó. Viro minha peça, ó, desse jeito. Nesse primeiro espacinho, eu entro fazendo um ponto baixo. Espacinho do quadradinho de trás. Já emendei um motivo. Laço, venho no próximo espacinho do quadradinho aqui vazio e faço mais três pontos altos. Nesse espacinho. Volto cá atrás, ó, no espacinho de trás, nesse espacinho e prendo aqui com um ponto baixo. Laço, volto no espaço aqui da frente vazio, faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos, vou no espacinho cá de trás, ó, no próximo espacinho vazio aqui de trás e prendo aqui com um ponto baixo. Laço, cheguei no leque, ó. Venho aqui dentro desse leque e faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos, venho no leque de trás e prendo um ponto baixo, já laço e volto mesmo espacinho da frente fazendo o restante dos três pontos altos pra fechar aqui esse leque. Ó, fiquei com o leque de um lado, fiquei com o leque do outro, peça já emendada. Faço uma correntinha e agora a gente continua caminhando. Em cada espacinho de correntinha eu tenho três pontos altos, faço sempre uma correntinha de separação e onde eu tenho o leque, eu mantenho o leque. Vamos fazendo assim, eu vou adiantar aqui e eu volto aqui com vocês, bem aqui na, onde a gente tem a finalização da união. Cheguei aqui, ó, aonde tenho a união do nosso trabalho. Eu já tenho, eu tô no leque, eu já tenho três pontos altos, vou fechar aqui esse leque fazendo, então, mais três pontos altos. Agora, ó, aqui aonde eu tenho o primeiro ponto alto, bem no pezinho desse ponto alto, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Laço, vou pro próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Ó, já emendei aqui o nosso, essa parte nossa de emenda aqui. Faço agora uma correntinha e continuo caminhando aqui, fazendo nossos três pontos altos em cada espacinho que sobrou. Até a gente chegar no primeiro ponto ali, onde a gente começou, e prender com um ponto baixíssimo aqui, pra poder finalizar essa carreira e começarmos a próxima. Finalizar aqui junto com vocês, ó, fiz uma correntinha, o pezinho do primeiro ponto alto aqui, a gente entra e fecha com um ponto baixíssimo, ó. Primeira carreira pronta. Agora, ó, aqui aonde a gente tem os nossos primeiros três pontos altos, a gente já vai começar a fazer o aumento aqui. Eu vou ter nesse trabalho um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos pra formar o desenho das nossas pétalas aqui. Então, aqui aonde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu já subo aqui três correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto e um ponto alto no segundo ponto alto. Então, ficou aqui um ponto alto em cima de ponto alto. Faço aqui duas correntinhas, laço, venho no próximo bloquinho aqui de pontos altos e já faço aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Deixa eu soltar o meu fio, tá aqui agarrando. Faço agora duas correntinhas, repito ponto alto em cima de ponto alto. Essa primeira carreira a gente não faz aumento, né? Só repete aí ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, próximo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Nas nossas partes aonde fica o desenho, né? Nessa parte oval, a gente sempre vai colocar duas correntinhas de separação. E na parte reta, sempre apenas uma correntinha. Então, fiz aqui duas correntinhas. Então, a gente vai fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Agora, vou entrar na parte reta. Só que aqui, na parte reta, eu já começo a fazer apenas uma correntinha de separação. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aonde eu tenho os bloquinhos de três pontos altos, eles vão... E a... Então, vai ser três pontos altos em cada espacinho. Separado por uma correntinha. Aqui, aonde a gente tem a emenda, a gente também vai continuar fazendo três pontos altos em cima de cada espacinho. Então, aqui eu tenho esses três pontos altos, eu continuo tendo ponto alto em cima de ponto alto. Vocês viram que aqui, na hora que eu fiz a emenda, eu não fiz correntinha aqui, que é pra esse espacinho ficar bem pequeno. Uma correntinha, vem aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha, e vou caminhando assim, com ponto alto em cima de cada ponto alto. A hora que eu chegar na minha parte oval aqui, a única diferença é que a gente vai colocar duas correntinhas nessa parte oval. Onde eu tenho de um leque a um leque, aqui a gente vai colocar duas correntinhas. O resto, apenas uma correntinha. Sempre é ponto alto em cima de ponto alto, em toda a nossa volta. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Onde eu tenho ponto alto, vai ter ponto alto também. Então, vamos fazer toda essa carreira e eu volto com vocês. Finalizando aqui a nossa segunda carreira, fiz uma correntinha, entra aqui, ó, bem no pé do nosso ponto alto. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu já subo as três correntinhas. Esse é a minha primeira, primeiro motivo, né, que vai dar aqui a nossa pétala. Então, faço aqui três correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, sendo que agora eu começo a fazer os aumentos. Então, a partir de agora, a gente vai ter umas carreirinhas de repetição. Chegou aqui, ó, na parte de baixo, eu tinha quatro pontos altos. Agora, eu vou ficar com cinco, porque eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer esse aumento por seis vezes. Então, aqui, ó, de um leque ao outro, ó, da parte de baixo, ó, daqui até aqui, eu vou ter os aumentos, né? Então, aqui, eu vou ficar agora com quatro pontos altos dentro de cada ponto alto desse aqui da parte oval. Fazendo sempre um ponto alto a mais no último ponto. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, o último ponto alto, eu faço mais um ponto alto junto. Fiz aqui, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de aumento, ó. Cada uma com um ponto alto a mais aqui nessa parte. Essa parte oval, como eu disse, duas correntinhas de separação. Assim que entrou na parte reta, igual agora a gente vai entrar, a gente já começa a fazer apenas uma correntinha e não tem erro, gente. Ponto alto em cima de ponto alto. Os bloquinhos desse trabalho sempre vão ser assim até o final, na parte reta. Bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, dessa forma, a gente vai fazer toda essa carreira. E já vou dar uma orientada aqui pra vocês fazerem as próximas, porque são carreiras repetitivas. Então, aqui, ó, perceberam que eu fiz aqui meu primeiro aumento. A gente vai fazer aqui até o aumento sete. Por exemplo, a próxima carreira, a gente vai colocar mais um aumento aqui nesse último ponto alto. E vai ficar com cinco pontos altos aqui em cada um desses bloquinhos aqui. Esses seis bloquinhos aqui que a gente tem. No próximo, a gente vai ficar com seis. No próximo, a gente vai ficar com sete. Então, a gente vai fazer aí mais três carreiras, né? Cinco, seis e sete. E aqui na parte reta não muda nada. Sempre uma correntinha e três pontos altos em cima de cada ponto alto. A gente vai fazer isso até o aumento aqui sete, tá? Dessa parte lateral. E eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Porque aí a gente vai modificar. Vai começar até a diminuição da pétala. Então, voltando aqui com vocês. Reparem que aqui eu fiz os aumentos até ficar aqui, ó, com sete pontos altos aqui nas minhas pétalas. Cada uma dessas, gente, ela forma um desenho de pétala. Então, eu tenho aqui seis pétalas. Todas separadas por duas correntinhas na parte oval. Tanto de um lado quanto do outro. Aqui na parte reta eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, tá? De três pontos altos. Sempre separado por uma correntinha, tá? Só aqui na parte oval que eu fiz as duas correntinhas pra abrir o trabalho. Gente, pra aumentar esse trabalho. Com essa receita vocês conseguem fazer o tamanho que vocês quiserem nessa peça, tá? Basta sempre tá fazendo aqui os aumentos da abertura das pétalas em números ímpares. É que eu vou fazer até o aumento sete, mas vocês podem fazer até o aumento nove, onze, treze, quinze. Sempre tem que dar aqui números ímpares para que agora, nessa volta, agora a gente vai começar a fazer a diminuição. Vocês consigam tá fechando aqui as pétalas de forma que ela fique bem certinha. Então, vamos lá. Então, até agora, a gente começou fazendo aqui, subindo as três correntinhas e já fazendo aqui a carreira com aumento no final. Agora, a gente vai começar a fazer a diminuição. Então, aqui, eu vou fechar aqui com meu ponto baixíssimo. Eu vou caminhar pro próximo ponto alto à frente com ponto baixíssimo. Pulando, então, esse primeiro ponto alto, onde a partir de agora eu não vou mais fazer ponto em cima dele. Subo aqui agora três correntinhas. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto, porém, agora eu não vou fazer ponto alto no último ponto alto. Sempre o primeiro e o último vão ficar sem pontos altos. Então, aqui, ó. Eu tinha sete pontos altos aqui, agora eu vou ficar com cinco. Tá, ó? Dois, quatro, cinco. Não faço ponto alto no primeiro, não faço ponto alto no segundo. Tá bom? Faço aqui duas correntinhas. E aqui, ó, dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu entro aqui fazendo um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas. Agora, faço a mesma coisa. Pulo o primeiro ponto alto. Na próxima, eu faço um ponto alto. E aqui, caminho fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Novamente, pulei o primeiro ponto alto e o último. Faço duas correntinhas, venho bem no meio aqui dos nossos dois pontos, das duas correntinhas, e prendo um ponto alto. Duas correntinhas, vou pra próxima pétala, pulo aqui o primeiro ponto alto, já entra aqui no segundo ponto alto, fazendo um ponto alto. Caminho fazendo mais aqui, até chegar os cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Duas correntinhas, e novamente, ó, pulo o último ponto alto, entro no espacinho de duas correntinhas, e prendo um ponto alto. Vai ficando assim, olha, com esses dois buraquinhos. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazer aqui meus cinco pontos altos. Quatro. E cinco. Deixa eu soltar aqui meu fio. Duas correntinhas, um ponto alto no espaço de correntinha. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Construo aqui cinco pontos altos. Duas correntinhas, no meio das duas correntinhas aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, no próximo, construo aqui mais cinco pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. E vou fazer, agora eu tô na parte reta, ó. Terminei aqui a parte oval. Tô entrando na parte reta. Fiz aqui duas correntinhas. Porque eu vou pular esse ponto alto e esse espacinho de uma correntinha. Já entra aqui, ó, em cima dos meus bloquinhos de três pontos altos. E agora, repito esses bloquinhos, tá? Sendo três pontos altos, todos separados aqui por uma correntinha. Então, por toda a nossa carreira, a gente vai fazer isso. Bloquinhos de três pontos altos. Chegou aqui, ó, no último bloquinho de três pontos altos, faço duas correntinhas. Vou pular o primeiro ponto alto e o último. E fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Colocando sempre duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas, pulo o primeiro, faço um ponto alto aqui. Construo cinco pontos altos, pulo o último. Duas correntinhas, a mesma coisa. Um ponto alto aqui no meio. Duas correntinhas, pulo o primeiro. E pulo o último, fazendo aqui cinco pontos altos. Então, vai ficar desse jeito. Vamos fazer por toda essa carreira, né? A parte reta não muda. Só aqui que mudou. Então, façam aí que eu já volto com vocês. Fechando aqui a nossa carreira, ó. Fiz como eu mostrei pra vocês. Aqui eu pulei duas correntinhas pra começar os bloquinhos. E aqui no final também eu faço duas correntinhas. Pra tá entrando aqui, ó, no meu primeiro, meu pezinho do meu primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, tá? Agora, novamente, eu vou caminhar aqui pro próximo ponto alto. Porque, como a gente tá fazendo diminuição, eu não vou construir ponto alto nem nesse, nem no primeiro, nem no último, tá bom? Então, eu tinha cinco. Agora, eu vou ficar aqui com três pontos altos nessa carreira. Então, faço aqui as minhas três correntinhas. Venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Fiquei agora com três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. Venho aqui no primeiro espacinho. Agora, fiquei com dois espacinhos. No primeiro espacinho, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, vou pro segundo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Repare que agora a gente ficou com três espacinhos. Faço aqui em cima, ó, três pontos altos. Pulei o primeiro, pulei o último. Faço duas correntinhas. Novamente, entra aqui no espacinho de correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. Vou pro próximo ponto alto e faço aqui a sequência de três pontos altos. Então, por toda aqui a nossa carreira, a gente vai fazendo assim, ó. Agora, vai ficar, tá vendo que tá fazendo a diminuição? Vai já formando a folha, né? A nossa pétala. Então, aqui eu vou caminhando, duas correntinhas, venho no espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho pro próximo, faço aqui um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Lembrando que agora, essa carreira, a gente vai ficando assim, com três pontos altos e esses três bloquinhos, tá? Vamos fazer aqui, eu volto com vocês aqui na parte reta. Fiz aqui, ó, a nossa parte oval. Cheguei aqui na parte reta, ó. Repara que na carreira anterior, a gente apenas fez duas correntinhas e já entrou nos bloquinhos. Nessa carreira aqui, a gente vai tá fazendo aqui as duas correntinhas e vou colocar nesse espaço de duas correntinhas um ponto alto. Ó. Faço novamente as duas correntinhas. E agora sim, eu continuo fazendo os bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, até chegar na nossa parte oval novamente, né? Então, nessa parte oval, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Então, aqui a parte reta é muito, é repetitivo, não muda nada, tá? Três pontos altos e uma correntinha de separação entre um bloquinho e outro. Chegou aqui, no último, os três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e prender um ponto alto aqui, nesse primeiro, onde eu tenho as duas correntinhas. Duas correntinhas, pulo aqui o primeiro, faço aqui os três pontos altos, pulo o último, duas correntinhas e faço a mesma sequência. Um ponto alto aqui, duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas, pulo o primeiro e o último, faço aqui três pontos altos. Então, dessa forma, a gente faz aqui a nossa carreira de número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a oitava carreira, tá? E aí, a gente, eu já volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Terminando aqui, então, a carreira de número oito com vocês, sempre lembrando que aqui, ó, antes de entrar nos leques, a gente faz aqui as duas correntinhas e prende aqui um ponto alto dentro desse espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas, já venho aqui, ó, no pezinho do meu ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Essa carreira é a nossa última carreira antes de começar os leques. Essa é a carreira de número nove. E ela vai ser a carreira de quadradinhos apenas. Então, ó, eu vou vir pro próximo ponto alto aqui à frente e faço um ponto baixíssimo. Ficando aqui bem no meio dos meus pontos. Subo aqui três correntinhas, que é o meu ponto alto. E mais duas, que é o meu espaço, tá? As correntinhas de espaço. Laço, vou vir dentro desse espaço de duas correntinhas e faço aqui um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas, venho pro espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho pro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima aqui, ó, uns três pontos altos, bem no meio dos pontos, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. E desse jeito, eu vou seguindo aqui a minha parte oval. Sendo duas correntinhas e um ponto alto dentro de cada espacinho aqui, cada espacinho de duas correntinhas. E aonde eu tenho aqui esses três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto bem em cima, tá? Então, faço aqui na parte oval desse jeito e eu volto na parte reta pra mostrar. Mas essa carreira vai ser toda assim de bloquinhos. Cheguei aqui na minha parte reta, ó. Aonde eu tinha os meus dois buraquinhos, eu fiz um ponto alto dentro deste primeiro espacinho. Faço aqui as duas correntinhas. Faço um ponto alto aqui dentro do próximo espacinho. Duas correntinhas. Agora aqui, ó, eu faço um ponto alto no meio dos meus bloquinhos de três pontos altos. Aqueles que a gente fez a sequência de três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. No espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No meio dos três pontos altos, faço um ponto alto. Duas correntinhas. No meio da minha correntinha aqui, faço um ponto alto. Então, a parte reta também vai ficando assim, ó. Um ponto alto no espaço de correntinha, um ponto alto no meio dos três pontos altos. Sempre separado por duas correntinhas. E a nossa sequência aqui também é a mesma coisa. Um ponto alto no meio do terceiro ponto alto. E ponto alto dentro de cada quadradinho. E essa carreira, olha, como vocês estão vendo, dei uma repuxadinha, né, no trabalho. Ó, com duas correntinhas no meu ponto, gente, fica perfeito, tá? Se ficar largo pra vocês, podem tá diminuindo aqui correntinha aqui, ó, nessa parte reta. Eu imagino que na parte oval vai dar certinho, tá? Se caso vocês perceberem que tá embabadando aqui, vocês fazem apenas uma correntinha. Mas, no meu ponto, com duas correntinhas em toda a volta, deu super certo. Então, essa é a nossa carreira número nove. É a última, eu vou terminar ela. E vou voltar já com aqui, com o nosso verde, pra tá fazendo a, a começar as tulipinhas. Fechamos aqui, então, a nossa nona carreira. Ó, fiz aqui as duas correntinhas. E, e contei um, dois, no terceiro ponto alto, eu prendi aqui meu ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e vamos cortar aqui o nosso fio. E agora, eu vou entrar aqui fazendo as tulipinhas, as folhinhas da tulipinha, né? Deixa eu já esconder aqui esse barbante aqui pra trás, pra ele não atrapalhar a gente. E agora, eu vou entrar com o nosso verde mesclado. Joguei ele aqui pra trás só pra não atrapalhar. Em qualquer direção, onde vocês quiserem, qualquer um dos quadradinhos, a gente vai tá amarrando aqui, ó, o nosso verde mesclado, que você também pode tá usando qualquer tipo de verde aqui pra fazer as nossas folhinhas, né? Simbolizar aqui as nossas folhinhas das nossas tulipas. E aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui três correntinhas, venho, faço três correntinhas, tá? Porque aqui já, um, dois, três, quatro, na verdade, quatro correntinhas. Laço, volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto alto. Meu primeiro vezinho. Laço sem correntinha nenhuma, vou pro próximo quadradinho, faço aqui um ponto alto e uma correntinha apenas. Volto fazendo um ponto alto. Em cada espacinho aqui de correntinha, a gente, na próxima carreira, a gente vai fazer uma tulipinha. Pra não embabadar, basta fazer aqui um ponto alto e apenas uma correntinha, tá? Não vamos poder fazer duas correntinhas, porque a gente vai tá construindo esses Vzinhos em cada quadradinho. Então, laço, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço, vou pro próximo quadradinho, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Dessa forma, a gente vai construir os nossos Vzinhos assim, ó, com uma correntinha apenas de separação dentro de cada quadradinho. Então, em cada quadradinho desse, a gente vai ter aqui um Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai ficando assim. Então, por toda a carreira, a gente vai fazer dessa forma e eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, então, ó, fiz aqui toda a minha carreira de Vzinho. Finalizei aqui, ó, lembrando, gente, que o Vzinho, de um Vzinho pro outro, não tem espacinho de correntinha, tá? É só dentro de cada quadradinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora, aqui, ó, venho aqui, conto um, dois. No terceiro, ó, vai sobrar aqui só uma correntinha. No terceiro, eu entro aqui fazendo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já venho aqui cortando pra gente começar a fazer as nossas tulipinhas. Sempre puxa bem pra não ter perigo de soltar. Já vou jogar aqui esse fio cá pra trás, ó, depois a gente dá um nó aqui junto com o primeiro que a gente começou. E já faz o arremate aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, agora, eu vou vir com a cor vermelha, tá? Se vocês quiserem, pode usar a cor que vocês usaram aqui, ó, no square. Mas, eu vou tá usando o vermelho, porque essa mesma cor vermelha eu vou tá usando no nosso biquinho, tá? De acabamento. Então, ó, agora, em qualquer Vzinho, tá vendo, ó, bem aqui onde tem a correntinha, eu entro com o meu fio vermelho. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Laço, venho dentro do espaço e faço um ponto alto fechado pela metade. Deixa eu puxar aqui meu fio que agarrou. Faço, novamente, um ponto alto fechado pela metade. E mais um ponto alto fechado pela metade. Então, eu fiquei aqui, ó, com o meu primeiro as correntinhas e mais três pontos altos aqui fechado pela metade. Agora, eu venho e fecho todo mundo junto. Faço uma, duas correntinhas. Venho pro próximo espaço de correntinha do Vzinho. E aqui, eu repito, ó, quatro pontos altos fechado pela metade. Vou ficando aqui, ó, com cinco argolinhas, né? Quatro argolinhas aqui, mas essa aqui da, que a gente tinha, fecho todo mundo junto. Duas correntinhas. Venho pro próximo espaço aqui de Vzinho. Vzinho, entro, faço um ponto alto pela metade, dois pontos altos pela metade, três pontos altos pela metade e quatro pontos altos pela metade. Fico aqui com esse monte de argolinha. Fecho todo mundo junto. Duas correntinhas. Gente, detalhe aqui agora, tá? Na parte reta, eu acho que eu fiz duas correntinhas. Na parte oval, eu acho que eu fiz três. Mas, vocês vão observar a tensão de pontos de vocês. Porque, se vocês perceberem que tá ficando muito emborcada as tulipinhas, aí vocês fazem esse aumento de correntinha aqui na parte oval do trabalho, tá? Então, isso aí é uma questão de observação. Muitas das vezes, eu, às vezes, coloco uma com três correntinhas, a outra com dois, pra não ficarem babadados também. Porque, às vezes, três vai ser muito. Então, faço uma com dois, uma com três. Isso aí, vocês vão observando, de acordo com o que vocês vão fazendo as suas tulipinhas. Vai colocando aí numa parte reta o seu trabalho, uma mesa, como eu tô aqui, pra tá observando se vai precisar fazer essa alteração de correntinha, ó. Por enquanto, né, eu tô aqui no comecinho da parte oval, ó. Por enquanto, elas tão ficando assentadinhas. É assim que elas têm que ficar. Não pode ficar arrebitadas assim, não, tá? Se ficar um tiquinzinho, só não tem problema, não. Mas, se ficar muito, aí aumenta as correntinhas de separação. Por enquanto, pra mim, duas correntinhas é o suficiente aqui. Eu vou fazer, então, por toda a minha volta, cada espacinho aqui de correntinha que eu tenho de vezinho. Eu vou tá fazendo aí quatro pontos altos fechados pela metade. Depois, fecho todo mundo junto, igual eu mostrei aqui. Dá aquela alongada aqui no ponto, pra ele ficar bem bonito, bem esticadinho, ó. Às vezes dá uma emboladinha aqui, mas não dá nada, não. Ó, fechou. Duas correntinhas e cada espacinho aqui de vezinho, né, de uma correntinha do vezinho, a gente vai construir essas tulipinhas. Que fica muito charmoso o nosso trabalho, esse detalhe. Então, façam essa carreira todinha e eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Olha que graciosidade que tá ficando. Voltei aqui com vocês e olha aí como é que fica bem assentado, tá vendo, gente? A peça tem que ficar assim, ó, bem retinha. As tulipinhas não podem babadar, nem ficar repuxando. Agora, a gente vai dar continuidade aqui. Então, agora, ó, finalizando aqui a nossa tulipa, a nossa última tulipa, eu fiz aqui as duas correntinhas e eu vou entrar aqui, ó, bem no meio, ó, esse primeiro pontinho aqui, ó, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Já dou uma laçada, puxo, eu já cortei aqui meu fio com antecedência. E agora, eu vou até enfiar esse fio aqui, tirar um pedaço dele, senão vai ficar muito grande. Voltei aqui agora com a minha cor bege, tá? A cor que eu usei aqui na base. Amarrei em qualquer um dos espaços aqui de duas correntinhas das nossas tulipas. E agora, aqui, eu vou subir as três correntinhas e fazer mais três pontos altos. Na verdade, mais dois pontos altos. Pra ficar com três pontos altos no espaço de duas correntinhas. Laço sem correntinha nenhuma, venho pro próximo, faço aqui três pontos altos. Laço, venho pro próximo espaço de duas correntinhas, faço três pontos altos. Dica aqui pra vocês. Quando, se vocês achar que com três pontos altos em cada espaço de duas correntinhas vai começar a repuxar o seu trabalho, vocês podem, na parte oval, tá fazendo um ponto alto a mais, tá? Mas eu não precisei, eu fiz três pontos altos, tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui, em cada espacinho de duas correntinhas, por toda essa volta. E ficou perfeito na minha tensão de pontos. Então, vocês vão observar, se for necessário, pelo menos na parte aqui, ó, oval do trabalho, vocês aumentam aí ponto alto. Não tem problema de aumentar, tá bom? Mas, essa carreira, pra mim, vai ser toda, assim, de três pontos altos entre cada tulipinha, no espaço de duas correntinhas. Fiz, então, aqui, essa minha carreira de três pontos altos em cada espacinho de corrente que a gente tem aqui. Cheguei aqui no final, venho aqui, ó, bem no pezinho do meu primeiro ponto alto, Prendo aqui, um ponto baixíssimo. Aqui, eu já entro, ó, eu entro dentro do espaço, puxo aqui uma argolinha e faço aqui um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Essa carreira, a gente vai fazer ela toda de leque, assim, de três pontos altos. Fiz, então, aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Dentro desse espaço aqui, ó, bem no meio, ó, não tem correntinha de separação, nem nada, mas não ficou um espacinho. É nesse espacinho que eu vou construir esses lequezinhos. Laço sem correntinha nenhum. Agora, é o seguinte. Vou pular esse espacinho aqui, né, debaixo dessa tulipinha e venho pro próximo. E aqui, repito a mesma, o mesmo leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui, então, ó, é esse segundo leque, então, aqui, ó, toda vez eu vou pular, assim, ó, um espacinho e vou fazer o leque no próximo espacinho. Volto aqui. Tem esse espacinho aqui, eu não vou fazer aqui, eu venho pro próximo espacinho e nesse próximo espacinho eu repito um leque. Então, por toda essa carreira vai ser assim, leque de três pontos altos separados por duas correntinhas e pulo um bloquinho, né, um espacinho e vou pro próximo e faço a mesma repetição, ó. Fiz aqui, ó, fiz aqui mais um leque, laço, não tem correntinha, não precisa pra não ter perigo de embabadar, tá? É, porque essa quantidade de leque, ela é grande, então, vai dar certinho. Laço, pulo esse daqui, venho pro próximo aqui e faço o mesmo leque. Então, por toda essa carreira, a gente vai fazer desta forma. Finalizando, então, aqui mais uma carreira, ó, como eu disse, a gente faz um bloquinho, um leque num espacinho, pulo um espacinho, no outro faz um leque, vai fazendo isso por toda a carreira. Como eu fiz aqui esse leque, aqui ficou um espacinho e agora eu já vou fechar aqui essa carreira, tá? Com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro, ó, primeiro ponto alto, que tá aqui, ó, bem no pezinho dele. Agora, a gente vai subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço aqui no meu espaço de correntinha, que eu tenho as duas correntinhas, eu faço um ponto, uma correntinha, desculpa, uma correntinha, entra aqui, faço um ponto alto, mais uma correntinha e no mesmo espacinho eu faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, venho no ponto alto à frente, deixa eu dobrar meu tapete que tá caindo aqui, tá me dando trabalho. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, essa parte eu vou ficar com um ponto alto separado por uma correntinha dentro de cada ponto alto e no meizinho onde eu tenho aqui as duas correntinhas, eu vou ficar com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Agora, o que que acontece? Esse lequinho aqui, a gente não vai fazer a mesma sequência, a gente vai pulando um leque, tá? Então, um leque a gente faz essa sequência, outro leque fica sem. Laço aqui a minha, o meu fio, venho aqui ó, pro próximo leque, então vou pular esse, venho pro próximo, faço um ponto alto, uma correntinha e faço a mesma sequência que eu fiz no outro. Detalhe, gente, se vocês perceberem que tá repuxando, tá? Vocês podem tá... Ah não, mentira, gente, peraí. Deixa eu recapitular aqui com vocês, tava fazendo errado. Tô olhando aqui, gente, porque eu tô com a minha peça piloto aqui do lado, tá gente? Então, às vezes acontece isso. Então, vamos lá. Eu não fiz correntinha, então aqui ó, nesse último aqui, eu não fiz correntinha, tá? E nesse leque de baixo, eu vou prender aqui ó, nos dois pontos, nas duas correntinhas, eu prendo um ponto baixo. Se vocês acharem necessário ficar repuxando, põe uma correntinha de separação. Laço, já vem aqui pro próximo leque e vou fazer a mesma sequência. Então, vamos lá. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fiquei aqui com um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha, entrei no espaço de duas correntinhas, eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto nesse espaço. Faço uma correntinha e volto caminhando aqui em cima de cada ponto alto, fazendo a mesma sequência. De um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Como eu disse, se vocês acharem necessário, façam uma correntinha de separação. Mas o meu não precisa, então, eu já entro aqui nesse espaço do meu leque de baixo e prendo um ponto baixo bem no meio das correntinhas. Laço, já venho pro leque à frente e repito a mesma sequência. De um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Dentro do espaço de duas correntinhas, um ponto alto e uma correntinha. Mais um ponto alto, uma correntinha e vou descendo aqui pelos pontos altos, fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, venho no leque da frente e prendo aqui com um ponto baixo. Laço e já começo fazendo o próximo leque. Então, vamos ver quantos pontos altos a gente ficou. A gente fica com três em cima de cada ponto, de um lado e do outro, seis. Mais dois no meio, então, oito pontos altos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos separados por uma correntinha. Então, vai ser um leque, a gente faz o outro, a gente só prende um ponto baixo. Um leque a gente faz, o outro a gente prende um ponto baixo. Por toda essa carreira e vai ficar desse jeitinho aqui. Vocês estão vendo, tá? E eu volto com vocês pra gente trocar a cor. Aí, eu vou vir com o vermelho já, pra gente fazer o nosso último biquinho de picô. Finalizando, então, aqui a nossa última carreira com essa cor bege. A gente vai trocar agora pro vermelho pra fazer o biquinho de picô. Então, ó, dá certinho. Terminei aqui os meus bloquinhos aqui de ponto alto separado por uma correntinha. Vai sobrar aqui um lequinho, aonde eu prendo um ponto baixo. Vem aqui, ó, bem no pezinho aqui do nosso ponto. A gente conta um, dois, três. Tem que sobrar uma correntinha. Lembrando, né, que a gente tem aqui uma correntinha de separação. Vem aqui, fecha com um ponto baixíssimo, dou uma laçada. Aqui, a gente já pode tá cortando esse fio pra gente agora entrar com a nossa última cor. Que vai ser a cor, a mesma cor que eu usei aqui nas tulipas, que é o vermelho, tá? Já vou jogar aqui meu fio aqui pra trás pra ele não atrapalhar. Depois, a gente faz o acabamento, né? Esconde ele aqui entre os fios. Ó, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui agora o meu vermelho. E vou entrar aqui, ó, em qualquer um desses lequinhos, no primeiro espaço de correntinha. Tem aqui o ponto baixo, ó, no meio. Aí, vem aqui o ponto alto, o primeiro espacinho aqui de correntinha. Nesse primeiro espacinho de correntinha que eu vou entrar, dá aqui a minha laçada inicial. A gente vai fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no pezinho da primeira correntinha e fecho aqui meu primeiro picô. Venho no próximo espaço de correntinha e prendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, fecho meu picô. Venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou até conferir aqui, mas essa aqui eu acho que vai ficar grande. Vamos lá. Três correntinhas, faço aqui meu picô. Venho no próximo espaço de correntinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, faço um picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, um picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Já tem aqui cinco. Vamos pra última. Uma, duas, três correntinhas. Fecho picô. Vem no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó. Eu vou ter... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Ah, era pra ser sete. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O que que eu pulei? Será que eu pulei? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Três, sete, é. Mas o último aqui a gente não faz, tá certo? São sete espacinhos, só que, porém, a gente vai fazer apenas seis picô, tá? Tá certo aqui. São sete espacinhos, porém, vamos ter seis picô aqui em cima. Prendi aqui com um ponto baixo. Aqui eu não vou fazer picô. Eu laço aqui, ó. Deixa eu até conferir, eu ando com uma linha de baixo. Eu laço aqui duas vezes o meu fio pra fazer um ponto alto. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto aqui de baixo, né? Nesse lequinho aqui de baixo, na verdade. Nesse lequinho. Nesse último ponto alto aqui, ó. Esse ponto alto. E aqui eu vou entrar, ó. De daqui pra cá. Daqui pra cá eu entro. Puxo aqui meu fio. Laço uma vez. Duas vezes. Três vezes. Fazendo esse ponto, é... Que eles falam que é... A ponto alto em relevo, né? Só que é duplo. Com duas argolinhas. Aqui eu faço a... É... Gente, eu tô me confundindo, mas não é não. É assim mesmo. Aqui eu entro nesse espaço de... Onde eu tenho um ponto baixo aqui, ó. Do meio do negócio. Eu entro no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Laço uma, duas vezes. Vou vir aqui, ó. No... Onde eu tenho meus aumentos. No primeiro... Nesse de baixo aqui. No primeiro ponto alto aqui. Eu vou entrar aqui nele. E vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Faço uma, duas e três. Ponto alto em relevo duplo, né? Ó. A argolinha de trás. Meu primeiro espacinho aqui de correntinha. Eu entro fazendo um ponto baixo, ó. Vou aqui, subo três correntinhas. E fecho um picô. Vem no próximo espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Fecho meu picô. Próximo espacinho, ponto baixo. Três correntinhas. Fecho o picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. E um picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. E um picô. Próximo espaço aqui, um ponto baixo. Ó. Já tô com um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um. Uma, duas, três correntinhas. Faço o picô. Esse é o sexto. Venho no próximo espaço de correntinha à frente. E prendo com um ponto baixo. Aqui, eu já laço duas vezes. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto do leque de baixo. No último ponto alto. Esse último ponto alto. E vou entrar nele dessa forma. Entro aqui, puxo. Subo uma. Uma, subo duas e três. Fiz meu ponto alto duplo em relevo. Vem aqui, ó. No meio do meu leque, onde eu tenho ponto baixo. E prendo aqui com um ponto baixo. Laço novamente duas vezes. Vem aqui, ó. No outro motivo. Bem debaixo aqui do leque, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, a gente entra e faço aqui meu ponto em relevo. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Ó. Vem aqui, ó. No espaço da primeira correntinha. E prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E faço o meu primeiro picô. Venho no próximo espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Meu segundo picô. Venho no próximo espaço. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Mais um picô. Venho no espaço. Prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fecho o picô. Próximo espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Faço um picô. Próximo espaço. Um ponto baixo. Puxo uma, duas, três correntinhas. Faço mais um picô. Venho no próximo espaço. Prendo um ponto baixo. Fiquei novamente com dois, quatro, seis picô. O último aqui, onde eu pus o ponto baixo. Eu laço duas vezes. Venho aqui, ó. No leque de baixo. No último ponto alto. Pego dessa forma. E faço aqui meu ponto alto em relevo. Um, dois, três. E o ponto alto duplo em relevo. Venho aqui, ó. No meu Vzinho, onde eu tenho o ponto baixo. E ponho aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo. Laço novamente duas vezes. Venho aqui no próximo motivo. No último ponto alto de baixo, ó. Entro aqui e faço o meu ponto alto em relevo duplo. Vem aqui no próximo espacinho atrás, gente. Puxo aqui pra vocês verem, ó. Primeiro espacinho de correntinha. Entro aqui e faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas e começo a fazer a sequência dos picô. Então, vai ficar desse jeito, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Que bonitinho que fica esse biquinho, ó. Tá vendo? Então, fica um ponto baixo nesse espacinho onde a gente tinha aquele lequinho que a gente pôs ponto baixo, um ponto baixo. Faço, dou duas laçadas na agulha. Venho aqui no último ponto do leque de baixo, ó. E prendo um ponto alto em relevo. Já prendo aqui um ponto baixo no primeiro espaço de correntinha e começo a fazer a sequência de picô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. No último espacinho de correntinha, a gente só prende um ponto baixo. Já dou a laçada e faço novamente ponto alto duplo em relevo. Pegando aqui, ó, no lequinho de baixo no último ponto. Aí, vai ficando esse formato assim bonitinho, olha. Então, eu vou terminar aqui, vou mostrar como ficou o resultado desse lindo tapete Bia. Voltei aqui pra finalizar a carreira com vocês. Então, uma coisa que é bom, você está sempre prestando atenção pra não esquecer de estar fazendo esse ponto alto de um lado e do outro, tá? Esse ponto alto em relevo. Aqui, ó, fiz... Vocês lembram que eu comecei aqui com o picôzinho, né? Então, eu tenho que fazer agora pra finalizar aqui, fazer o ponto alto em relevo desse lado. Pra que fique, ó, de um lado e do outro nosso ponto alto em relevo. Então, fiz aqui o meu ponto alto em relevo deste lado aqui. Agora, eu venho aqui, ó, bem no meizinho do meu... Onde eu tenho meu ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Laço uma. Deixa eu virar aqui, que eu tô longe de vocês, né? Laço duas vezes aqui, ó. E venho agora no último ponto alto do nosso leque de baixo. E faço aqui o nosso ponto alto... Nosso último ponto alto em relevo. Agora, pra finalizar, eu vou entrar bem aqui, ó, onde eu comecei o trabalho, né? Onde eu comecei no primeiro ponto baixo aqui pra começar meu trabalho. Entro com o ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Já vou puxar e arrematar aqui o nosso fio. Deixa eu tirar aqui. Puxo bem puxadinho. Ó. Olha como ficou lindo, gente. Eu vou abrir ele aqui e vou mostrar direitinho como ficou o resultado do nosso trabalho de hoje. Bom, e o nosso trabalho de hoje ficou assim. Olha que boniteza. Que mais bonito que ficou o nosso trabalho de hoje. Como eu disse pra vocês, pra aumentar, basta tá fazendo aqui aumentos nessa parte aqui da nossa folha, né? Olha que bonito que fica o detalhe da folha. Eu fiz até o aumento número sete, depois fiz a diminuição. Vocês podem fazer maior, né? Aumento nove, aumento onze. Lembrando que tem que ser sempre em números ímpares aqui, esses aumentos. Fiz aqui a nossa carreira de tulipinhas. Olha que graciosidade, né? E o nosso bico aqui. Falta fazer os arremates, né? E o nosso bico, sendo que ficou aqui seis pontos picô, né? Um ponto baixo aqui. E em cada negocinho a gente fez um ponto alto duplo em relevo. Olha que graciosidade. Então, o nosso passo a passo de hoje foi esse, né? A nossa peça piloto, gente, tá aqui do lado. Deixa eu pegar pra vocês. Essa é a nossa peça piloto. O que é que eu fiz diferente aqui da nossa peça piloto? A única coisa que eu fiz diferente é que aqui onde eu prendo ponto baixo, eu fiz um picôzinho também, ó. E nesse nosso eu não fiz. E nesse primeiro aqui eu tinha feito um picôzinho, tá? E aqui eu tinha feito diminuições aqui pro lado, é... Pro lado aqui pontos. Então, eu preferi fazer assim, que eu acho que é mais fácil, tá? Olha que lindo esse modelinho, né? Que ficou essa combinação aqui. Eu preferi tá fazendo essa alteração no bico pra facilitar. Sem ter aumento aqui, pra gente não esquecer. Porque a gente já é danado esquecer isso aqui, né? Olha, você vê esse aqui mesmo, ó. Eu tenho que reformar ele, tá vendo? Essa foi a nossa peça piloto e eu já tinha percebido, ó. Tem que ficar muito atento, senão a gente pula. Se não me engano, eu pulei bem no começo. Então, aqui, porque tem que ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Eu pulei aqui também. Foi dois... Foi os dois erros que eu tive nessa peça que eu tenho que desmanchar. Foi isso, né? Da nossa peça piloto. Mas pra isso serve a nossa peça piloto. Pra que a gente erre aqui e não erre no nosso passo a passo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo, tá? Tapetinho Bia. Faça e venda bastante aí, tá? E em breve eu solto o vlog dele pra vocês falando direitinho o peso que eu gastei de material, tá? Mas, ele não é muito econômico, né? Ele tem um pouco mais de 300 gramas, mas também não é um tapete que gasta muito. E, como eu disse aqui, com dois escoelhos, ele fica mais ou menos na medida de 60 centímetros, tá? Então, gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!